A F. Jotilda Amadora apresenta a peça de teatro Membro Sem Compromisso. Nossa, Júlia, viste aquela meditação do outro livro? Nossa, interessante, tem acrescentado tanto. Olá, Jólia, muito bem? Tudo bem? Como é que te chamas? Matilda. Matilda, olha, eu sou a Suzete. Olá, Júlia. Está tudo bem, Matilda? Está tudo bem. Olha, nós queremos te fazer um convite muito especial. Será que nós podemos te aparecer esse livro? Eu conto um relato de uma senhora que superou em vários aspectos da vida dela. E desde nós temos amorada. Pode fazer o convite para a nossa reunião amanhã? A meia de nove e meia, exatamente, se estivesse a passar por alguma situação, não só física, na tua vida familiar, estás convidada para a meia de nove e meia também, Matilda? Está bem. Pode ser? Pode ser? Obrigada. Faz um esforço. Tchau. Obrigada. Eu até preciso de ajuda. Eu sei que eu preciso de ajuda. Eu faço algumas coisas que não vou fazer que eu preciso de ajuda. E agora eu estou tão incisa. Não sei se... Não sei se eu vou... Não sei se... Não sei se está mais... Consumo o que eu falo. Olha, calma, calma. Não precisa ficar nervosa, não. Eu tenho uma opção boa para você. Não sei. Olha só. Eu sou uma pessoa legal. Eu vou te dar uma ideia que ninguém vai acreditar, hein. Eu vou te dar uma ideia. Você amanhã vai para a igreja e vai se converter. Mas antes disso, você vai usar toda a droga hoje. Toda. Vai consumir, porque hoje é o último dia da droga. E amanhã você vai para a igreja. Ótima opção. Pode aproveitar. É só um dia. Ai, que legal. Mais uma para o meu reino. Palmas! Ué, opa. Tem gente que bate palma? Mais uma para o meu reino. Que bom. Fico feliz quando acontece isso. Opa, o que é isso? O que é isso? Ah, você já, olha aqui. Você já percebeu uma coisa? Que o membro sem compromisso, toda vez chega atrasado e atrapalhando a reunião no pastor? Mas eu acho muito bom isso. Não, não, não. Desculpa. Eu sento aqui normalmente. A senhora está no meu lugar. Sim, eu sempre sento aqui. Calma, calma. Não, não, mas eu sento aqui. Calma, calma. Calma. Eu tenho um lugar melhor que esse daí. Eu estou vendo aqui. Hoje está cheio, mas eu tenho um lugar bom para você. Ah, eu tenho um lugar aqui, ó. Escrito aqui, ó. Proibido sentar. Senta aí. É melhor. Está amarrado. Está amarrado? Não, não é amarra assim fácil, não. É difícil me amarrar. Não é assim, não. Eu aceito na minha vida. Você não aceita eu na sua vida? Não te aceito. Por que você não aceita eu na sua vida? Está amarrado. Está amarrado? Está amarrado nada. É difícil. Está amarrado da minha vida. Você vai me expulsar? Ah, não tem jeito. Como é? Agora. Agora? Você tem poder para isso? Eu vou usar o nome que tem poder. Vai usar o nome que tem poder. Em nome do apóstolo Paulo. Sai da minha vida. Ah, o apóstolo Paulo? É. Eu conheci ele, mas já morreu. Não tem jeito. Esse aí já era. Em nome de Estevão. Sai da minha vida. Estevão? O Estevão. Eu conheci ele. Mas aí não teve jeito também. Já morreu. João. 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 Eu lembro do João. Tentei várias vezes e não consegui. Ele. Mas esse aí não adianta. Tem certeza. Esse aí não vai sair. Absoluto. Eu não vou sair. Não, mas vai sair sim. Não, não adianta. Eu nunca aceito. Então, eu vou usar o nome que está. O nome que está vivo? Sim, está vivo. Esse nome está vivo? É. Usa bastante? Em nome do pastor Hamilton. Sai da minha vida. Ixi, o pastor Hamilton. Calma, por favor. Vai complicar meu nome não. Pelo amor de Deus, hein? Calma aí. Opa, o pastor Hamilton. Ele está bem ali, hein? Calma aí. Então, em nome do pastor Flávio. Sai da minha vida. Em nome do pastor quem? Flávio. Agora você complicou. Agora você complicou. Vou ficar na sua vida. Você não vai sair. Não vou sair. Eu. Você tem que sair da minha vida porque eu nasci na igreja. Porque eu nasci na igreja. Você nasceu na igreja? Eu nasci na igreja. Você nasceu na igreja? Olha só, está vendo aquela obreira ali? Estou vendo. Ela me carregou no colo. É verdade? No colo. No colo? No colo. E hoje você foge dela como eu fujo da cruz. É. Mas você nasceu na igreja? Mas eu nasci na igreja. Você nasceu na igreja? Nasci na igreja. Que coincidência. Eu nasci no céu. Certo. Você nasceu na igreja e juntos vamos para o inferno. Não, não está amarrado. O que é isso, garota? O que é isso? Queima. Não adianta. Não adianta. Você vai sair da minha vida. Não vou sair, não. Não vai sair. Você tem que sair da minha vida porque a minha mãe é dizimista. Ó, lá da Estrada da Luz há um tempão. A sua mãe é dizimista? A minha mãe é dizimista. A sua mãe é dizimista? A minha mãe é dizimista. E eu conheço ela, é dizimista e é ofertante. Tenho raiva dela. Mas a sua mãe que é. É. É verdade. Minha mãe que é dizimista. Então eu não vou sair, não adianta. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Você tem que sair da minha vida. Eu não vou sair. Vai sair. Eu vou sair? Vai, quer ver? Eu vou buscar o último elemento. Então vai lá, busco o mais forte. O mais poderoso. Quero ver. Pegue lá. Vamos ver se vai ficar. Bíblia. Bíblia. Vou te expulsar agora. Não, peraí, peraí, peraí. Calma aí, calma aí. Eu vou dar uma distância para você vir com tudo. Mas vem com tudo, hein? Eu quero ver se você vai... Isso que vai continuar. Ah, então vem com tudo. Eu quero ver se você vai me derrubar. Vai. Vai sair agora. Agora. Sai! Aí. Tá vendo? Sabe por que eu não saio da vida dela? Mesmo com a Bíblia, é porque muitas das vezes ela deixa a Bíblia fechada. Não lê a Bíblia, não pratica e não serve para nada. Ah, e outra coisa. Tem pessoas, como ela, que às vezes deixa a Bíblia aberta, lá no Salmo 23, onde fala assim, o Senhor é meu pastor e não falta nada. E na sua vida tem faltado tudo. Ué, ninguém riu? Ah, pô, brincadeira, gente. Mas eu vou ser sincero com você. Eu sou uma pessoa... Eu sou um ser muito legal e vou ser sincero com você. Vou falar a verdade. Sabe por que eu não saio da sua vida de muitas pessoas? Sabe por que eu não saio? Porque muitas pessoas vêm na reunião, passam no Vale do Sal, passam na cruz, iluminada. Lógico. Mas atenção, eu não tô aqui, eu tô lá fora te esperando. Lembre-se disso. E lá fora, quando você sai, o que você faz? Você faz a minha vontade. Lá fora, você mente, você engana, usa droga, tabaco. Você faz tudo de errado. E muitas vezes, e muitas as vezes, atenção, hein? Você, quando o pastor fala, vocês falam assim, não é o que ele tá falando. Eu não acredito. Acredito nisso e não acredito naquilo. Ah, é o que ele tá falando. Aquele pastor era legal, outro não é legal. Mas, olha, vocês estão certos, hein? Vocês estão certos. Eu sou tão sincero que vocês estão certos. E outra coisa. Mas, você faz tudo do jeito que eu tô falando, que vai ser bom, vai ser legal. Em breve, nós vamos nos encontrar no meu reino. Um reino. Amarrado, vai começar de novo. Opa. E nós vamos nos encontrar no meu reino. Um reino maravilhoso. Esse reino, onde é lindo. E sabe o que eu vou te falar pra você? Quando chegar lá, lembre-se, leve pouca roupa, porque lá é bem quente. Tá amarrado em nome de Jesus. Quem é esse jovem, com esse poder, ainda mais com o homem de branco? Calma, calma aí. Fica longe, fica longe, hein? Pessoal, é o seguinte. Tem um ditado que diz. A luz não se cruza com as trevas. Obrigado. Tchau. Ditado não, hein? É verdade. Você viu muito bem como o diabo conseguiu enganar essa jovem drogada. Essa jovem religiosa. E a próxima vítima pode ser você. Não subestima o diabo. E não adianta ser amarrado, não. A única maneira de não serem enganados é aproveitarem a chance que o Senhor Jesus deu a cada um de vocês hoje. Aproveitem a chance. Porque assim como foi a última oportunidade da droga, pode ser a sua última chance. Então, entregue a sua vida no altar. E só assim você terá o próprio Senhor Jesus do seu lado. E aí E aí